Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, assim como que hora vocês estão me vendo, né? Bom, eu vou ler aqui a pauta de hoje para me ajudar a seguir o que eu vou falar. Eu tentei até ser o Cid Moreira, né? Aquele cara sério e tal, mas não é muito do meu jeito, não. Então, esse aqui é o vídeo inaugural da TV 11123. Também esse é o meu número a candidato a vereador. Estes vídeos servem para levar informações para vocês sobre os meus projetos, então vou falar aqui sobre projetos e tal, a gente vai ter um bate-papo legal. E hoje é a inauguração da TV 11123, é o primeiro programa da TV, é um programa especial. Ontem nós fomos visitar junto com a comitiva da prefeita, o bairro Londrina, e eu fiz algumas entrevistas. Não dá para passar todas as entrevistas, que demorou mais ou menos uns 20 minutos, então vou dividir essas entrevistas e vou passar para vocês, certo? Esse vídeo vai ter a duração mais ou menos de dois minutos, e nessa entrevista, como é um programa especial, eu vou entrevistar uma figura ilustre aqui da cidade, doutor Clemilson Ribeiro, essa figura ilustre. Então, fique aí com a primeira reportagem da TV 11123, e espero que goste. Tchau, tchau.